Tropinha, já deixa o like antes do vídeo, se inscreva no canal, que aqui você vai ter todos os x-treinos, campeonatos, tudo que tá acontecendo aí no Free Fire Competitivo, beleza? Tamo junto, fui! Suicida? Tá chegando a morango? Não, se tiver como colar aqui vocês aí, não vou mais não. E aí, já sabe onde o Coringa tá? Já, 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 tá lá atrás do container. E aí negativo? Ruxa não, é level, ruxa não. Ó os cara agachadinho, não vou dar a cara nunca. Quase que pega. Eu tirei. Já, tá na onde nós tá rapaziada? Não dá, velho, não dá família. Não dá. Viu, tô sem gil? Aí é brava. Um tiro. Mano. Não, a gente ganhou a pior ideia que a gente teve no dia, mano. Não, galera, eu não vou pra vocês terem a ideia. Como que você tá, como que tá sentindo aí o Black? Isso aí. Coringa, cê tá tomando aí, mano? Ué, mano, tô trocando um tiro franco aqui, tu. Já tem dois comigo, cheguei, Blackzah. Tô indo. Vou mais não, fio. Tem ca... Não foi. Coringa, corriga. Só tem o Coringa. Só tem o Coringa. Já deu um... Já deu um coração nele. Aí eu pego Ô Coringa, salva aqui Ah, não salvou aqui nunca Cadê o outro coração nele? Eita Eita Ainda saíram dois carrinhos ainda Uma hora dessas eu ia chorar Eu ia chorar numa ranqueada Vai tomando aí, Yugo Misericórdia, aí o Yugo tá se confundindo aqui Salva o nosso amigo Tem um, tem um Marcado Não acredito que vai tentar vir a gente salvar não Renan Foi, foi Foi, foi Tomou um pedaço ali Ô mano Se já você correr, deixa pra lá E mano Fazer dozinho, vai tomar E salgou aí mano Os cara vai ser salgadinho Eles fizeram? Pode crer Vou matar todo mundo Pode falar o que quiser Pode falar o que quiser filho Me chama de Brian É o Black, mano Eita meu Jesus Qual foi o Black tá diferente Quem foi, quem foi que salgou nós cringa Pode falar, vou cobrar Tá de sacanagem? Não, mas vocês falaram que vocês iam amassar Não, pô Não, mas a gente vai jogar mais uma ainda Essa aqui eu tô só aquecendo Conhecendo meus adversários, tá ligado? Eita, tomei capa aqui Pode falar o que quiser, rushei Mentira, volta, volta Renegado Se deixar eu vou morrer pra safe Mas não morro pra vocês Aí é peito 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 Vou dar uma volta ali mano Ele pegar as coisas Ó o Renegado Outro ali só peito Não, essa aqui não vai morrer Vai ficar na parte de baixo Ó o tiro que eu to errando Ó o tiro que eu to errando Os caras analisam os tiros que eles erram Eu to analisando os que eu acerto Ô Corinda, para de falar e vem me ajudar aqui mano Essa brincadeira Mano, tem um doente em cima da casa ali mano Eu vou tomar só uma aqui Ó Renegado, rushou mesmo Vai Renegado Vai lá Boa gente Já tá minhada lá minha Valeu level Pelo menos Matei se fosse na pro league Ô que doente O cara é doente mano Outro limpo aqui É meu capa Caramba, o capa coloca gelo Esse cara vai dar capa Oxi Joga só Ó lá Não, vou brincar mais Não, vou brincar mais Igual o Gira Gira Jequiti Mó Olha as costas doente Cadê ele? Tentei Black, mentira Não é Black não Que é quem? É Tanya É Tanya É Tanya Foi amassado hein Finaliza até a morte Finaliza Não, não, não Curi Não, não Tentei Black Estague não papai Cadê? Tentei Black Vai marcar o errado ainda mano Não, que cai errado Black é o qual Black aí Que ruim troca Tira Que ruim Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coringa amassou E é quem? É o Black É a Tanya É a Tanya É Tanya É exército do Nilo Ah é Tuna Média Cabo não pode meitar não hein Não, engraçado que não é aqui O cara dá capa aqui O caba não dá um Uhum Ai É Black É Black É Black É Black É Black Ai Tô no meio de todos os lados Sai Me ajuda Amigo Coringa caiu A miada aí Sobe 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 Relaxa Não sova não Boa Boa Tô até em cima Deixa eu finalizar aqui Até finalizar até dificil Saiu aqui Pô fei Ai é filho O cara o level ta Bota um né Boa Boa relegado Boa relegado Caraca eu ainda dei 5 capa nele mano Eu coi mano Sobe Sobe Tá meio comido Caralho Eu engasmo Ai não sabe o que Tá com moral papai Não esquece Matei Black Fih Ai ó Tá vindo aqui na esquerda aqui ó Eee Black qual foi Vai descontar aí Parece que tem 2 aqui na esquerda Eae Ergo Ô filhão eu já saí daí Na hora que você falou esquerda Eu já tô aqui do outro lado Você é doente Não foda Nem ferrando Acho que tem capitão morango Dei capião aqui Valeu Valeu level Ah troca Cadê o Queen? Ele tá na esquerda Deixa eu ir Ah Deitei o Igor Não Não Esquece Esquece Salve Igor Haha Esses cara é doente O Gu Tá caçando briga com a polícia Porra Vai Caguei pra turno Vai Eae Black Vou matar Black na desertiga aqui ó Valeu Black Valeu Valeu Tá alisa Black Tá alisa Black Joga só Black Eae Ó Ave Maria Eu quero entender a parte Que Black me deitou E vocês não fizeram nada Ave Maria Meu mal Se desconectou Foi mal viado Ó X1 historic hein rapaziada Coringa contra Black Vamos ver que que vai dar aí Black da deep web tropa Ó Black É o Black É o Black Tivinho insano Black E o Coringa Vai Black Black tá jogando gelo Avançou Trocação insana Coringa já recuou Já vai Tomando tiro por aqui Ó Black 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 tá indo pra cima do seu MP40 Tá pegando pela direita Coringa não viu Já vai tomando muito tiro Jogou gelo agachando Meu Deus do céu Blackzada Foi Coringa O dedo soou Tenho certeza X3 situation Ei Tivinho Eu gostei muito da nossa campanha Valeu Não que era revanche mano A vida nem assim não Fiquei 6 barra 0 Cê é duido É umas duas Três horas Fiquei até as duas horas Também E você Poxa Poxa Eu falei que eu queria dar uma madrugadona hoje mano Madrugadona? Eu fiz 5 horas mais cedo, tá ligado? Aí fechei pra c... Tá devendo hora ou só tá adiantado muito? Às vezes eu gosto de adiantar muita hora mano Uhum Ó mano esse cara é doente, ele é doente 495 que não caiu ou não conseguiu? É mano, tá... Tá com delay Aí a... A parada Personalizada tá dando ruim Poxa, é mau bugadão Tô bom Cês viram os rapaziada? Ó e por que que você só dá um véi? Insano Blackzada Tem como quitar esse cara aí não mano Pra porra Ficou 10 rodadas Foi mal mano Eu tô tentando O importante é nunca desistir da vida Esse cara ele tentou acertar o meu capa aqui mano E aí René, vai ajudar ou atrapalhar? Dei capa lá Deu não, deu não, deu não, não vem não Deitei um Puxa ele, vem aí Pô, mentira Deitei outro Finaliza, finaliza Finaliza, finaliza 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 esse cara Caceta mano Deu um capa no meio Finaliza esse cara aí É doigo, é doigo É doigo Valeu O tal de up 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 contra Opa Não, não vou não mano O level up, eu tô brincando viu mano Ei Bora, bora, bora Aqui é barra pesada aqui, venha Ah, ô Gil Não Caral Ele tá comigo Ele tá comigo Se tu eu vou matar o Igor, eu juro que ele dá Ave Maria Doigo Famoso um capa, tropa Eu pago a pena Eu pago a pena Eu deixei isso 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 Olha, tá tirando dinheiro, tá rajando dinheiro Ah, nem mano Ó a bugua Se tu matar o Igor, eu te pago a pena Deixa eu matar tudo aqui, amor Olha 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 Eliminado Morreu Eliminado Pera aí Não mata não, Igor Clipa isso aqui, galera Clipa isso aqui O que aconteceu? Caralho, viado O que que aconteceu? O pai é insano, joga futebol do subsolo Titio Iliminado Tchau Iliminado O que aconteceu? E aí táORE Olha, olha! Um minto! Olha, olha, olha! Olha! Para de atirar nunca mais, pente alongado. Olha, olha! Vai virar! 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 Morreu! Pode matar filho, to nem ai! Me mata, me mata! Pode parar o que tu quiser! Mano! Eu descarreguei 3 pentes de deserto no cara, te encosta pra mim e não mata o cara! Pode matar, doutorei! Eu ia perder, velho! Tenho certeza! Eu errei todos os tiros, velho! Pulei no pneu! Aí é brabo! Olha o outro aqui! Não saiu o jogo não! Não, coriga! Que que você tá fazendo? Você dá a casa, coriga! Quase que ele foi de ralo! Caraca! Bota o coriga lá, velho! Caraca! Igor, mano! Tá ligado, né, parceiro? Caraca! Eu não esperava por isso, mano! Que dia! Paz! Gugu, tamo junto aí, mano! Molequezada tá muito bom, mano! Ei, moleque! O Qzinho! Mano, conversa com nós, molequezada! Fala aí, pessoal! O Qzão! Não tem como! O Qzão! Não tem como! O que! Finalizar até a morte esse doente! Tá maluco! Tá maluco! O que quiser! Esses cara é muito doente, mano! Tá igual um tal de Renegado! Você é doido! Ah, não! Coringa tá em cima da casa, cara! E aí hoje ele tá lá embaixo já que isso que viagem é essa e o gelo do menino na hora que precisa não faz o gelo bom Atenção todo mundo tenso, ó, todo mundo, ó cravou o dedo, pique renegado, isso tá de qualidade Travei Eu batei os três papai, eu batei os três papai, eu batei os três papai, eu batei os três papai Ah não, ah não, mano, não, peraí Ah velho, o cara tá de dúzia também E se é a W? Ah não Mata ele É, eu vou te desergir então, não pode honrar Não, e se é a W ou a Scar? Pô velho, não bota a cara não Ó, é a W O doente não vai dar a W não Mas o seu amigo tá de a W O que é isso, mano? O Gu, seu desgramado aí, morre Eu não, pô Você morreu, você me matou de a W na outra partida Eu não peguei não, eu juro Oxi, tá bom então Tá bom Agora de deserto estamos deserto Não O Gu acabou de matar a gente O... Deus não entrou Que? Aqui é tua Sai o gelo Tá insano, tá insano Tá insano, tá insano Oxi Oxi Temperei de volta Falei que eu ia temperar Eita Você até bugou doido Acabou a bala E aí, o canhão? E aí E aí Não Deixa o cara ser feliz Não, não Oxi Tem um vindo pela esquerda lá, hein Rapaziada Olha Vou salvar, vou salvar Meu Jesus Não tem nem graça Oi, que tu tá em live Eu tô Deixa eu ver aqui como é que tu me mata É dois É dois Não vem não Vem os cara da vez Um tiro Tem doente aqui, ó Sai Ô seu chato Dá pra deixar eu trocar com ele Desert, Igor Desert Eu tô Espera aí Eu tô deserto comigo Olha aqui Eu tô deserto comigo Eu tô deserto Ai, deu merda Ai, deu merda De maria Se eu olhar Se eu for olhar Eu retribui Eu tava igual um cardiologista ali Só no coração ali Só atira no peito A reação vem agora Mano, eu acredito Eu sou atletico meneiro Cê é doido Oxi Ô boneco Tem cara em cima da plataforma ali Ah, tô bem Não, tem não Tem não, tem não É Tem Tem não Tem não Tem Sin Tinha um aqui Meu Jesus Só o básico Tá um tiro debaixo Botou o Gelo O outro subindo Corinto das costas Agora subiu dois É, o Igor nada vou correr correu nada correu não já tá mais recarregando o cara cadê é o meu amigo tá um tiro não tirinho e o outro caminhado do outro caminhado qual foi o doente me matou lá de cima vai jogar não go